Tenta que lá vem pedrada, tá? Elden Ring 100% dublado em português brasileiro. A gente vai jogar o início do jogo juntos e ver os momentos aí. Vou ficar em silêncio. O foco aqui é as cutscenes, tá? Mas não pule a parte da gameplay, porque quando eu estiver em gameplay sem diálogo, eu vou, por exemplo, falar como que você pode apoiar este projeto aqui pra que mais coisas desse estilo aconteçam, tá bom? Então eu vou cortar aqui, vou criar o personagem rapidinho e eu volto com o início da campanha. O bagulho é pesado, tá? Se liga. Vou até montar meu microfone, tá? Pra não vazar áudio nenhum. Se liga. As folhas caídas contam uma história. O grande anel prístino foi despedaçado. No nosso lar, através da névoa, as terras intermédias. Agora, a Rainha Marica, a Eterna, sumiu. E na noite das facas negras, Godwin, o Aurel, foi o primeiro a perecer. Rapidamente, a prole de Marica, formada por semideuses, reivindicou os fragmentos do anel prístino. A podridão insana de sua força recém-descoberta desencadeou a ruptura. Uma guerra da qual nenhum Lorde saiu vitorioso. Uma guerra que levou ao abandono. Pela vontade maior. Levantem-se agora, maculados. Estás morto. Tu que ainda viveis. O chamado da graça, há muito tempo perdida, fala com todos isso. O aranha, o capitão das terras maldias. O sempre brilhante, páscara de ano. Vira. Vira. O odioso cometor de Estrumpo. E o senhor Gideon Avnir o sabe tudo. Não dá pra explicar o porquê, mas a nossa língua, mano, ela bate muito forte, irmão. Vocês viram que tem pequenas falhas, né? Como eu falei pra vocês, é muito importante que você assista esse vídeo. A graça do lar abençoaria novamente uma tonelada de nenhum renome. Atravesse a neblina para as terras entre estar diante do Elden Ring e se tornar o Lord Elden. Eu falei que vinha pedrada, né? Então, como eu falei, mano, claramente vocês perceberam que tem algumas pequenas falhas na dublagem, né? É um mod feito por uma pessoa, né? Dedicada no projeto a fazer. Mas, mano, sem recompensa financeira nenhuma, né? Então, mano, se você quiser que esse tipo de coisa continue acontecendo com jogos clássicos, é bacana que você dê o seu apoio. Como você dá o seu apoio? Pra você instalar esse mod, vou deixar um link nessa descrição, não tenho nada a ver com essa pessoa que fez, eu não sei quem é essa pessoa, tá? Mas eu peguei o mod e tal. Então, eu vou deixar o link ali. Você pode ajudar se inscrevendo no canal e orar, eu acho que é o nome, eu não lembro. Se inscrevendo no canal é um jeito de ajudar. Você pode deixar um like lá no vídeo. Você pode deixar um comentário, vir pelo Patife ou obrigado pelo trabalho ou é isso aí, força continua. Isso é uma maneira de graça de você ajudar. Se você quiser ajudar esse trampo também, ele deixa lá no vídeo dele uma chave pix. Você pode mandar um pix e ajudar o cara que fez esse trabalho, assim como você poderia ter feito também com o Skyrim dublado, tá? Então, se você quer realmente aí, se você gostou, se você quer ver mais disso aqui, mano, apoie, tá ligado? é um jeito de você fazer essa parada continuar rodando, tá bom? Esse é o primeiro recado importantíssimo pra dar. A gente já vai entrar e eu falei, eu vou deixar as caixinhas aqui. Ah, tem mais uma... Não posso cortar isso aqui também não. Tem mais uma fala. O som do jogo tá estourado mesmo, tá? Talvez ele fique até mais alto que a minha voz, mas é de propósito pra vocês escutarem bem. Não se preocupe, Torrente. A sorte está do seu lado. Afinal, nós o achamos aqui. Tem uns cortezinhos ali de novo, porque a Yá faz uma parte do trabalho automatizada, transforma a voz, redubla, mas tem uma parte que é necessária ali que a pessoa que tá programando o ajuste, entendeu? Então ajustar as conversas, trocar algumas palavras, fazer uma localização e fazer isso de graça, mano, né? Não tem como, então, apoie. Se você não tiver dinheiro, já te falei como, se você tiver dinheiro, faz um cliquezão lá pro mano Iora, Iura, alguma coisa assim, que você pode ajudar um projeto desse a continuar a se desenvolver, tá? Muito legal, inclusive, é muito legal que a gente receba jogos assim, tem jogos que, no final das contas, é o jeito, mano, esses jogos que não viriam com a dublagem, então, se é um jogo antigo, eu acho que, quando é um fã que faz isso aqui, eu sou muito defensor da comunidade de modificações de fãs, tá? Então, eu gosto. Tendo isso dito, não seja um amargurado, tá? O que eu quero dizer com isso? muito comentário desagradável sobre dublagem, sobre a dublagem brasileira, é, é, sobre, eu acho isso um absurdo, a gente tem uma das melhores dublagens do mundo, e eu espero de verdade que as empresas não se acomodem ao fazer esse tipo de dublagem aqui, tá? Não tem IA, não tem IA, não tem inteligência artificial que faça o que o Ricardo Juarez faz, que faça o que o Guilherme Briggs faz. Então, não faça, e, mano, eu poderia ficar horas aqui falando vários nomes, mas não faça comentários, é, é, desagradáveis, tá? É muito, é muito chato, e é uma situação terrível, que a gente sabe que as empresas, priorizando o lucro, vão prejudicar artistas, mano, porque quem faz dublagem é artista, e a dublagem do Brasil é maravilhosa. Então, não seja desagradável, o meu controle desconectou. Vocês acreditam nisso? Vou ter que cortar pra... Não coloquei meu foninho, esse fone aqui é mais difícil, né, de vestir, tem que colocar ele dentro. Partiu. Ah, tá tudo dublado, tá? Ah, tá sempre sendo dublado? Sempre sendo dublado. Aqui, ó. Deixa eu ativar só essa bombaira aqui, senão eu vou esquecer. Então, a gente vai, até onde a gente vai seguir? A gente vai seguir até o... a sala. A gente vai até a mesa redonda. Seu destino parece... A gente vai até a mesa redonda. Todos os diálogos, tá? Mas eu quero mais focar em algumas poucas conversas aqui. Se vocês quiserem mais vídeo, deixa aí depois um likezinho, um comentário, né? Me ajuda bastante. Mas enfim, mas eu só achei importantíssimo dar esse recado, porque tem uma galera que tá fazendo questão de fazer comentário esse último, né? Arrombado na internet, assim, eu não consigo entender o que as pessoas gostam, às vezes, de ser desagradáveis, sabe? Enfim, não seria desagradável, tá? Normalmente, meu público não é, mas como o último vídeo de Skyrim saiu bastante da bolha, aí acaba que chega, né, com uma galera que não tem muito bom senso às vezes na internet. Mas enfim, tendo disto isto, a gente vai chegar até lá. Pá, que sempre tem muitas dúvidas, no último vídeo tem muitas dúvidas. É um mod, não tá rolando em console ainda, tá? Ele ainda não tá 100% pronto, por exemplo, eu queria sempre ouvir a voz desse carinha. Você é um manchado, eu posso ver isso, e também posso ver que você não está atrás da minha garganta. Então, por que não compra alguma coisa? Eu sou o Kalé, um fornecedor de produtos de qualidade. Irado, né? Irado, irado. Até logo. Deixa eu fechar os lives da Steam, peraí. E beleza, let's go. Opa, não ativei aqui, deixa eu ativar, porque a gente vai, como eu falei, até lá. Não tem muito segredo pelo que eu me lembro aqui da rota, não. Mas a gente tem mais um diálogo pra fazer, né? Então é isso, mano. Acho que, num geral, todos... Ah, é, eu estava falando do FAC, né? Não funciona pra console, tá? Só PC, por enquanto. Então, é um sistema bem simples. Mas, se você for instalar mod, você não pode jogar com ele online, tá? Além do que, você está modificando arquivos da Steam, o que pode cair num sistema VAC, tá? Que é o Funny Hackers. Estou falando que vai acontecer? Provavelmente não, tá? O pessoal fala que a chance é mínima, né? Mas você está modificando jogos de computador, da Steam, né? Funciona na versão Steam Verde, tá? Tem as instruções lá no canal do maluco que fez lá. O pessoal nos comentários falou lá. Eu não sei como é que é, mas sei que tem como. Tá bom? Então, caso você tenha a versão Steam Verde aí, compre o jogo, porque ele é bom demais. Pegue a dublagem, que ele é bom demais também. Mas, enfim. E eu fico muito feliz também, na verdade, mano, que eu acho que o Elden Ring, eu acho que ele está progressivamente tomando o lugar do Skyrim como uma base da comunidade, né? Hoje tem modos incríveis de Elden Ring, que adicionam histórias novas, que mudam o seu spawn, que criam classes diferentes, né? Eu acho isso muito maneiro. E ia ser bem legal se a gente visse isso aí com esses modos, né? Que saíram lá. E no futuro, quem sabe, o Cyberpunk também. Cyberpunk é um jogo que ele tem esse potencial. cara, eu deixei um descanso para trás. Vamos ver se a mágica funcionou, pô. Deu loading? Deu. Deu. Eu sou o Melin. Eu sou o Melin. Eu te ofereço um acordo. Já ouviu falar das donzelas dos dedos? Elas servem aos dois dedos, oferecendo direção e ajuda aos maculados. Dublada é muito melhor, bicho. É inacreditável, né? Dá para ter muito mais imersão na história. Eu posso fazer esse papel, transformando runas em força para ajudar na sua busca pelo Anel Pristino. O Basta que você me leve até o pé da Térvore. Hutt. Então resolveu invoque-me com a graça para transformar runas em força. Ah, outra coisa. Eu deixo este anel para você. Use-o para atravessar grandes distâncias. Ele invocará um corcel espectral chamado Torrente. Torrente escolheu você. Trate-o com respeito. O jogo dublado, ele é... Devo transformar... Permita-me, Paul. Chana. Sorrente. Cortei a historinha, né? Que me boa. Cortei o diálogo. Perdão, tá, gente? Às vezes é a força do ato. Ela fala um pouquinho mais rápido, né? Vou dar um acelerado, então. Vou dar um corte no vídeo agora para a gente liberar o diálogo com a Rani. E aí a gente vai, se não me engano, daqui a pouquinho a gente libera também. Então volto no diálogo com a Rani, tá bom? Falei que ia voltar com a Rani, mas não tô. Ainda tem... Tem mais um trechinho aqui. Vocês sabem que da última vez que eu fui jogar Elden Ring eu tive que usar o meu próprio vídeo de guia. Inclusive tem guia, tá? Se você não conhece, se você não me conhece... Oi, eu sou o Pati. E eu fiz um guia gigantesco de Elden Ring do começo ao fim do jogo. Sentado de ladinho. Tá indo para o castelo Tempestfel, seduzido por aquele de máscara branca, suponho. Oh, você se tornou um com a aranha. Bom, isso nos torna iguais, mas não tenho a sua coragem. É assustador, sabe? Ter os braços cortados, ou as pernas, ou a cabeça. Eu quero ser como todo mundo, mas estou com muito medo. Ah, nada além de um desejo. Às vezes as conversas não fazem muito sentido. Você poderia levar este pequeno com você? Ui! O coitado, né? E os espíritos parecem gostar de você. Ficará feliz com sua companhia. Eu acho. O pequenino. Você está disposto a me fazer uma crisálida, mas ainda estou com vontade de tomar leite. Não consigo nem me controlar. Para sair dos limites desta larga. Por favor, você está apenas desperdiçando a sua força. Beleza. Era isso aqui? Acho que eu não dei o descansinho aqui, não. Deixa eu dar o descansinho. E aí... Estou pensando se tem mais algum diálogo legal até lá, mas eu acho que agora, realmente... Agora é só eu lurar a Hanita. E o mago, né? Legal também ver. É um personagem... Eu acho que toda a voz... E é muito doido, né? Porque você jogar o jogo dublado em português, dá muito mais vontade de saber a história, né? É o The Ring que eu joguei meio que pela gameplay. Eu não joguei tanto pela história do game e tal, tá ligado? Ah, essa aí. Dá para tocar uma ideia. Então é maneiro, né, mano? Porque o dublado, eu acho que dá essa vontade de a gente entender mais e tal. A dublagem ainda tem, como eu falei, com muitas falhas, né? Mas é um projeto que está bem no comecinho. Seus dedos, por favor. Seus dedos. Ah, abençoado seja. Vá para a fundação de ouro. Maculado. Atravesse. Rai a Lucaria. Noite pedrilhante. E reúna as meias luas. No grande elevador. Ah, mas a ponte caiu. E não pode ser atravessado. Por que isso? Deveria ser importante. O castelo Tempezuel continua de pé imponente. Enfim, né? E o que a Yaa faz? Ela pega a voz, né, daquele personagem, tudo que ele tem ali à disposição, e ela... Ela vira a leitura, né? Ela traduz. Então, eu não sei exatamente qual o processo dos caras com isso. Eu não sei, tipo, provavelmente eles transcrevem tudo que esse personagem fala em inglês. Talvez uma Yaa mesmo, né? Então, primeiro eles criam um texto gigante com o que esse personagem fala. Pelos arquivos do jogo. Aí, eles devem pedir para a inteligência artificial traduzir. Então, talvez o texto... Ou talvez... Ah, não. Talvez o texto já esteja... Não, porque senão bateria com a legenda. É isso mesmo. Eles pedem pro... Eles não usam a legenda pra fazer a voz. Eles pedem pra ser traduzido aquele texto com o sample de voz daquele personagem, né? E aí, depois eles fazem esse personagem ler o texto traduzido. Eu acho que é por isso que algumas vezes não bate a... a legenda... Aliás, muitas vezes, né? Não bate a legenda com o texto, né? Porque a legenda é localizada, né? Ela foi feita manualmente pra fazer sentido, pra respeitar alguns termos, pra... Pra seguir todos os padrões que uma tradução precisa ter, né? Agora, quando você vai falar do... Agora, quando é a dublagem por inteligência artificial, eu acho que é isso. Acho que eles transcrevem o que o cara fala. Eu tô chutando, tá? É... O famoso... Formação na Universidade Unicu de inteligência artificial, né? Tirando o rabo. Mas, pelo que eu entendo, é isso. Essa é a minha teoria do porquê que... Que algumas palavras saem diferentes, né? Ah, deixa eu já fazer o saltinho, pegar... A rota a gente não esquece. Tá louco. Vamos falar com o Zé Cão. Então, talvez possa doar algumas rumas. Acredite se quiser. Mas eu estudei a feitiçaria pedrilhante na academia de Raya Lucaria. Raya Lucaria. Tudo bom. Então, eu ficaria feliz em compartilhar meu conhecimento. Que a bênção caia sobre você. Você age como um santo. Meu nome é Tox. Presumindo que você esteja interessado, posso lhe ensinar feitiçarias como prometido. O problema é que nenhum deles é particularmente bom. Beleza. Aí, eu acho que daqui, se não me engano, se não me engano, é essa a rota, né? Eu acho que aí eu posso fazer o fast travel para... Não é frente do portão. Então, eu acho que aqui é... Deixa eu ver se ela vai aparecer. Eu acho que eu precisava ter... Eu acho que eu pulei um... Um negocinho de descanso. Pulei, pô. Faltou um negocinho de descanso e aí, por conta disso, ela não aparece. Deixa eu fazer ela aparecer. Pera aí. Ah, é. Viu? Falou. Faltava um. É depois disso aqui que ela aparece. A Hanina. Parece que minhas preocupações eram infundadas. Torrente confiou em você desde o princípio, ao passo que eu estava fingindo. Só há uma coisa que eu posso fazer para orientar você. Eu posso te levar à Mesa Redonda, o ponto de convergência dos campeões maculados, guiados pela graça... Depois eu vou. Será que eu tinha que já ter ido? Hum. Se falava, eu tinha que ter ido. Ficou-se cagado, hein, chat. Ah, não. Pô, beleza. Acho que tá ali. Dei para ela que você foi na Mesa Redonda. Eu acho que agora ela aparece. Não apareceu agora, eu estou ferrado. Porque eu não lembro o que eu tenho que fazer. Mas eu queria muito ouvir a voz da Hanina, pô. Ah, não. Tem que ir. Calma, tem que ir. Vamos lá, então. Hoje eu ia falar que ia ter a Mesa Redonda, mas eu queria, pô, eu queria ir para... Ah, que raiva. Eu queria ouvir a Hanina antes. Não lembro o que mundo... Cara, faz tempo que eu não jogo, hein. Eu acho que tem que ir para a mesa e aí antes de... Aí a gente volta para cá e a Hanina está aqui. Eu acho que é isso. Não tenho certeza mais. Eu estou tentando fazer uma rota de memória. É mais difícil. Mas vamos lá. Estamos na mesa. Vamos ouvir o pessoal trocando ideia. Ah, vejo que você acabou de chegar. Bem-vindo à Mesa Redonda. Sou Corim, um homem do clero. Eu ensino encantamentos. A força dada a nós pelos dois dedos. E exploro os segredos da Ordem Áurea. para que um dia se um maculado da mesa redonda se tornar Lorde Pristinam, eu possa aconselhá-lo. Garantindo que a Ordem recupere sua forma verdadeira com o domínio verdadeiro sobre os homens. Aliás, você ainda a vê? A orientação da graça? Você vê? Isso é maravilhoso. A maioria dos maculados não a enxerga mais hoje em dia. Você é um tipo raro. Bem, o que me diz? Gostaria de aprender o encantamento dos dois dedos. Por enquanto, não. Beleza. Esse aqui é um comédio que dá para ouvir também. Olá. Você deve ter chegado há pouco. Eu sou... Bom, pode me chamar de Diálos. A honra da casa tem pouca importância nestas terras. A propósito, você encontrou uma jovem mulher chamada Lânia em suas viagens? Ela é minha serva, mas nos inconstante o vento. Tire os olhos dela por um momento e ela desaparecerá. Se encontrá-la, não deixe de falar comigo. Bora para o próximo. Tem o ferreiro e tem a mina do abracinho, né? Seu novo rosto não importa. É tudo a mesma coisa. Estenda seus braços. Vamos, ferreiro. Beleza? E vamos ver. Abracinho. Saudações, grande campeão convocado pela graça. Eu sou Fia. Ai. As circunstâncias me obrigaram a permanecer na mesa redonda. Grande campeão, você me permitiria abraçá-lo apenas por um instante? Talvez você possa compartilhar comigo um pouco da sua vitalidade e coragem? Fazer isso me daria o calor de um campeão. E você, tenho certeza, carregará um bulldog em sua bênção. Você acha isso vulgar? Talvez? De onde eu venho é um ato sagrado. Tá, boa. Entendo, seu desdém é natural. Mas caso multe de ideia, venha me fazer outra visita. Outra visita. Legal, né, mano? Você é louco, mano. Então, isso é muito maneiro, né? Então, pega a voz do personagem e redubla ela. Só que não tem como você acertar a entonação, o tom, né? E tudo mais. Aí eu acho que você teria que reescrever todas as linhas de diálogo do jogo, né? Comédia aqui, depois ele fica com nós, né? Cara, última tentativa. Deixa eu ver se Rani aparece aqui depois da mesa redonda. Eu, talvez seja isso, talvez não seja. Enfim. Ah, bom, parte boa também da dublagem. É, mano. Puxa, chate, que pena. Eu não lembro o que tenho que fazer para a Rani aparecer, pô. Não lembro mesmo. Eu não sei se eu tenho que, tipo, entrar numa... Ah, será que é porque eu não morri? Talvez eu tenha que ter morrido alguma vez. Ou lupado alguma vez. Bom, não sei. Mas vai ficar para a próxima. Dá para vocês entenderem mais ou menos como é que é. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais, né? Não quero me prolongar muito. Se você também não viu, tem o vídeo do Skyrim totalmente dublado jogando Elden Ring pela sua primeira vez. Eu vou deixar linkado na descrição aí o meu guia completo de Elden Ring. Passou-se o tempo, mas, mano, semana passada eu recebi comentários de gente falando que eu já li o jogo por sua causa, por causa do seu guia e tal. Então eu acho que ele ainda está atualizado, tá bom? Não deve estar muito fora do... Os patches não devem ter quebrado ele tanto. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Gente, obrigado pelo carinho. Não esquece de deixar o seu like, de apoiar lá o criador do mod. Eu vou deixar o link também aí na descrição. E é isso. Essa semana tem mais e tamo junto. E até a próxima. Valeu. Fui.